Ah, vem pra cá, vem pra cá, hoje é dia de terça na cozinha aqui no Vida e Saúde, nossa querida Arlete Júlio tá aqui te inspirando a usar aquilo que você tá jogando fora aí na cozinha. É, faz feira, de repente viu, chegou, tá véspera da próxima feira de novo e você não consumiu tudo que comprou? Vem, vamos utilizar, vamos salvar o seu dinheiro e salvar esse alimento que você comprou aí e que pode render geleia, chá, picolé, farofa, prato principal. Supos, tudo. Tá na hora de vira-vira aqui no Vida e Saúde. Vira-vira. É virado de feijão com casca de banana, mas ela esconde que ela tá usando outros aproveitamentos aqui. Sim. Vamos contar pra galera? Vamos. Então tem feijão de ontem? Sim. Vamos lá? Vamos, vamos contar. Uma xícara e meia de feijão cozido com o caldo, casca de quatro bananas, meia xícara de farinha de mandioca da grossa e meia xícara de farinha de milho, uma xícara de tomate picado, uma xícara de talo de couve, uma xícara de cebola, um quarto de xícara de pimentão, dois dentes de alho amassado, uma colher de sopa de páprica, salsinha, óleo, azeite e sal a gosto. Vamos começar. Essa casca de banana tá diferente da que eu usei no café da manhã hoje lá em casa. Tá, mas é que já passou por um processo que a gente vai explicar como é que faz. É o mesmo da carne de casca de banana? Isso. Vamos acender o fogo. Já tá ligado já aqui, ó. Então enquanto vai ficando quente, você lembra como é que a gente, a banana, eu tirei a banana e eu já cortei e já congelei, tá lá no freezer. Ah, é? Não precisa pra fazer a vitamina de manhã. Fazer aquele smoothie, aquele shake. Tá tudo pronto. Tá, aqui você deixa no vinagre apenas, é isso? Primeiro nós vamos tirar essa parte branca. Então você já viu que a minha amnésia já chegou, né? Sim. Com tudo. É, nós já ensinamos isso, Edu. Ó, a casca que eu usei no meu café da manhã tava assim. Isso. E é casca de banana nanica, não torce o nariz aí não, porque a gente vai aproveitar assim. Nós vamos raspar, ó, tudo isso aqui, ó, e vai deixar só a fibra mais. Deixa eu te contar uma coisa. Seis bananas que eu fiz isso, eu fiz questão de eu tirei a banana, né? Eu tirei a banana, coloquei a fruta pra congelar, cortei em pedaço, tá lá congeladinha. E daí eu fui tirando isso daqui. Teru, de seis bananas, eu pesei pra ver quanto que deu, só dessa, diz que você tá tirando, de seis bananas, 250 gramas foi disso daí. Agora você tem que lavar bem essa casca do lado de fora. Antes de descascar a banana, a banana já lava com uma esponjinha, sabe? Um covinho, uma esponjinha. Já deixa lá pra isso. Eu lavo só na água e na esponja, Alessia. Na esponja, exatamente. Aí, ó, a gente vai colocar o vinagre aqui. Água e vinagre. Então vamos colocar o vinagre. E vamos deixar pelo menos 15 minutos. E a água? Vinagre de maçã, vinagre de álcool, qualquer vinagre você pode usar, porque é pra higienizar e tirar aquele sabor. É, descaracteriza total, gente. E assim, ele dá uma afinada na banana, você vai ver que fica diferente. E Arlete, você já experimentou fazer com limão ao invés de fazer com vinagre? Nunca fiz, Teru. Será que dá certo? Com certeza dá certo, porque o processo que a gente precisa é da acidez. Agora, depois de ficar esses 15 minutos pelo menos aí de molho, ela vai ficar com esse aspecto. Eu fui pegar, você já tinha trazido. Ó, ela fica mais, uma fibra mais resistente, ó, a gente puxa e isso é legal, porque é uma textura boa. E você pode guardar na geladeira também, antes desse processo e depois desse processo também, viu? Aí a Arlete me ensinou da outra vez a desfiar assim ou a picar. Você pode usar a faca. Essa eu vou querer picada, tá bom? Pra poder aparecer mais aqui no nosso virado. Então você não quer tipo uma carne desfiada agora? Não, eu quero em quadradinhos, que nem ficou lá o... Então vamos cortar em quadrados, como a chefe manda, gente. Isso. Ó, ela fez com... Aqui não tem seis, é que você já usou pra outra receita também, né? É, isso. Nós dividimos aqui. Depois que eu tiro desse demore, você normalmente enxágua, Arlete? Enxágua, exatamente. Porque vai sair todo o cheiro do vinagre, sabe? E toda aquela água escura também vai embora. Agora eu queria pesquisar quais as vantagens dessa receita aqui... Pode cortar maior, Pedro. Você quer grande? Quais as vantagens nutricionais da casca da banana? Ou se seria apenas fibra, o que já é uma grande vantagem. Sim, com certeza. Muita fibra aqui. Eu tenho certeza que o fator... Só pra não deixar tido, vou cortar no meio. Eu sei que vai aumentar bastante usando... Parece um cogumelo, Arlete. Isso. Fica lindo na receita. Você pode usar esses prepados também. Olha o que eu fiz aqui, ó. Eu coloquei cebola, alho. Eu coloquei cebola, alho e coloquei aqui os talos da couve. Tinha um pouquinho de couve lá, a gente aproveitou o talo, mas pode ser o do espinafre... Agrião. Agrião. Nossa, o agrião aqui vai ficar perfeito. Eu amo talinho de agrião na comida, gente. Amo, amo, amo. O que a gente vai fazer aqui agora, ó. Vai pegar o gostinho, vou aproveitar, ó. E assim, às vezes você fala assim, ah, mas... Gente, a banana vai... Deixa um recipiente na geladeira, só pra você guardar a banana do dia. A casca. Depois você pode fazer isso. Você sabe que dá pra congelar também e dá certo? A casca? Aham. Desse jeito? É, você faz esse processo, daí você guarda tudo. Que nem se você faz com cogumelo. Eu já pensei... Isso, eu já pensei em fazer um recheio, tipo, com cebola, alho, refogado, essa banana e fazer uma esfirrinha. Hum, olha isso. Nossa. A Flávia aqui, ó, disse que eu sugeri e esfirra pra gente. O que você faria com esse recheio de casca de banana aí na sua casa? Hã? Olha, eu coloquei um cheirinho aqui agora. Ótimo. Tudo pra pegar o gosto, ó. Ó, eu tô colocando essa linguiça aqui, que é o que a gente tinha aqui. Mas você pode fazer, sabe aquelas carnes de soja da Superbom que vem na lata? Tem. Fica muito bom também, viu? Tá muito forte esse fogo, Arlete? Não, tá ótimo. A gente fria, eu quero que grite mesmo a capa, pra poder ficar com a textura do jeito que ficou a que a gente fez há pouco. Tá bonito. Tá bonito, né? Eu vou colocar o tomate agora, vai... O cogimento vai ser mais chato que agora é o líquido, né? Olha isso, gente, que bonito. O feijão vai ser o penúltimo a entrar. Mas esse feijão, como é que eu faço? Eu faço aquele processo. Eu só como feijão que fica de molho. Porque senão eu passo mal. Então, assim, pra mim é feijão... Quando você diz que passa mal, é o quê? Você se sente empachada? Você se sente gases? Eu sinto dor no braço. Eu já fui pro hospital achando que eu tava infartando. Mas era gases. Era gases. E do feijão que não foi demolhado. E assim, comecei a analisar, foi o feijão que eu comi. Tava uma delícia, mas não tinha... Não fui eu que fiz, mas não tinha passado por esse processo. Como agora eu sei, então agora eu nem... Você não come feijão fora de casa? Não, não como. Pra não ter certo... Tipo assim, ah, você fez... E esse pimentão amarelo vem depois, Arlete? Vou colocar depois. Porque pimentão eu não gosto que... Que solte... Refogue. Tem muito tempo no... Hummm... Eu não gosto que tem muito tempo no fogo, não, sabe? Você quer ele meio crocante, é isso? Agora vai, tá vendo? Pra tudo vai pegando... Refogou bem. Refogou. Agora vai esse daqui. Olha que legal que essas propostas também... São pratos que não levam muito tempo pra cozinhão. O que mais demora pra cozinhar é o feijão. O feijão já tá cozido. Mas você costuma cozinhar feijão todo dia na sua casa? É esse processo que eu tava te falando. Já cozinha em uma panela já... E coloca em vasilhas pequenas o suficiente pra duas pessoas. Acabou? Pega um outro, né? Não, daí você congela então. Eu também faço isso, gente. Você na sua casa congela esse feijão? Ou tá cozinhando fresquinho todo dia? Eu não sei se tá chegando a interação, Flávia. Tá chegando? Quero saber o que é que você faz com o restante da comida aí na sua casa. A Arlete tá ensinando aqui um viradinho maravilhoso de feijão com casca de banana. Mas virado também é um prato de super aproveitamento, né Arlete? Dá pra fazer com tofu, por exemplo. Sobre um pedacinho de tofu. Você podia colocar e lugar nessa linguiça. Com açafrão, nossa. Deu água na boca. Tem uma interação aí, Arlete, que chegou, que é dúvida disso que a gente tá fazendo agora. Põe na tela. A Neide quer saber... Ela disse que usa todos os legumes com casca. Usa talos, folhas, coloca no arroz, no feijão, na carne, na farofa. E fruta ela congela e bate com banana, procurando usar tudo. Por que precisa tirar a polpa da casca da banana, Arlete? Pra fazer esse processo aqui, ó. A gente tirou aqui, ó. Essa polpinha. Porque senão o sabor vai ficar predominante da banana. É só com isso que a gente tira. Porque a gente sabe que aquilo ali é rico também, né? Dá pra aproveitar isso aqui e de repente colocar na granola. Exatamente. Faz a granola lá no forno ou na feijadeira. E aí você coloca, porque daí a granola não tem problema ficar com gostinho de banana. Ou dá pra colocar no bolo. No mingau de aveia. Boa! No mingau de aveia. Pensa bem, seis bananas, 250 gramas foi só dessa massa. Ou seja... A gente come banana por quilo. Ó. Feijão, olha como eu cozinhei esse feijão, Peru. Tá lindo. Eu cozinho com folha de louro, eu ponho alho já, eu ponho um pouquinho de sal. E o que acontece? Quando eu... Dá pra ponte pra comer. Eu congelo. Quando eu for comer, eu dou uma refogada no alho. Eu gosto de colocar um pouquinho mais. Fica novo. Eu vou ler aqui, ó. Nosso virado tá quase pronto. Olha isso. Tem recado da Rose chegando aqui, Arlete. Rosilene, lá de Belo Horizonte, tá na tela? Põe na tela. Olha lá, ó. O Terça na Cozinha está demais hoje com a Arletinha. Eu aproveito tudo. Aprendi com a Teru e a Arletinha. Diz aqui a Rose, lindona lá de Belo Horizonte. Eu amo a Rose, viu, Rose? Um beijo. Um beijo, querida. Obrigada aqui pela sua participação. Que lindo. Dá pra comer assim, não dá, Teru? Quem tá diminuindo o carboidrato, vai sem a farinha. Exatamente. Nós não estamos diminuindo, a gente vai comer com farinha. Exatamente. Se você quiser colocar um tipo só de farinha, você pode colocar, tá? Tá bom. Eu só sei. Aliás, você tá aproveitando os restinhos que tinha na Arlete. Nossa, acabando que ele tem muito restinho na cozinha. Tá acabando, gente. Não, mas não pode ser resto velho. Isso tem que ficar claro. A gente tá falando de resto. É tiqueta lá de qualidade, tá valendo. A sobra. Por quê? Porque senão você estraga um prato maravilhoso como esse, colocando uma farinha que tá com aquele gostinho de velha. É um frio, né? Então não dá, tá? E aí a quantidade de farinha é de acordo com o freguês. Ó, que é mais ou menos molhadinho. A gente tem um jantar, ultimamente, é virado. Mas geralmente faço virado de arroz. Um ovinho mexido. Gosto. Tofuzinho. Tudo que tiver. Daí você põe um pouquinho de feijão também, se tiver, entendeu? Uma azeitona e um pouquinho de farinha de mandioca. Pronto. Ó, gente, que top. Amei. Um pouquinho só, tá? Pronto. Não pode provar agora, diretor? Eu acho que tem que provar. Diretora. O sal tá bom, Teru? Não, ela não quer deixar provar, não. Mas pra saber se o sal tá bom. Mas o sal você já colocou aqui? Eu coloquei, mas tem que experimentar. Olha isso. Olha a casta de banana, que coisa mais linda. Nossa, dá pra informar e virar tipo um cuscuz, Arlete. Também, Teru. Ó. Tá vendo só? Eu gosto disso na cozinha do Vida e Saúde, porque as coisas... A gente só inventa moda. É, exatamente. Vamos provar aqui só um pouquinho. Mas a ideia é essa, né, Teru? A ideia, a gente traz aqui a receita pra você ter a ideia de fazer coisas diferentes. Gente, ó, daqui, ó, era um virado. E o que vai ser agora? Pode ser um cuscuz. Sensacional. E eu peguei bem a casquinha da banana, tá com aquele gostinho azedinho. Finalizei com azeite. Eu não sei não. Vamos colocar aqui. Eu acho que você vai querer colocar um pouco mais de sal aqui. Salzinho? Uhum. Vamos lá. Porque, assim, não é salgar, é deixar com tempero. Pra sentir o gosto do tempero. O sabor. Você vai precisar de cheiro verde, de salsinha aí pra finalizar ou não? A gente põe sim. Não precisa não, né? É, aqui, eu já coloquei aqui, Teru. Ah, é verdade. Eu usei a salsinha congelada, porque eu comprei um monte de salsinha pra não perder. Então, eu já cortei tudo, higienizei, cortei e congelada. Podemos colocar aqui? Podemos. Eu acho lindo, colorido. Peraí, cuidado que é quente aí. Hum, tem tomate. Tinha um tomate na geladeira. O que a gente faz? Parece berinjela também, né? Parece berinjela. Ó, gente, é o virado. Aproveita do Vida e Saúde. A gente tá trazendo aqui receitas pra você se inspirar. Mas eu quero saber de você. Conta pra gente. Como é que você aproveita aí os alimentos que sobram na sua casa? Vamos pro intervalo. A gente só vai arrumar essa cozinha pra próximas receitas aqui, tá? Vai ter bebida vegetal de melão, vai ter cocada de casca de melancia e farofa de casca de melão. Duvida que é bom? Só fica por aqui que você vai comprovar. A gente vai ali e volta já. Tchau.